Como é que fala em inglês? O que tiver de ser, será. Vejam aí no verso da música a estrutura em destaque. Aí na música ela tá dizendo, a gente não tem como mudar o que está destinado a ser, o destino das coisas, né? Vocês estão vendo aí no verso, né? What is meant to be, what is meant to be. Em português a gente fala, né? O que tem de ser, será. Bom, aí você inclui. O que tiver de ser, será. Você coloca, what is meant to be, will be. Repete aí, ó. What is meant to be, o T de meant e o T de to. Você produz como se fosse um só. Meant to be, what is meant to be, what is meant to be, will be. But it's just not meant to be. But it's just not meant to be. Então da próxima vez que um amigo ou uma amiga estiver fazendo uma entrevista para um emprego, estiver tensa, nervosa, preocupada. Será que vai rolar? Será que não vai rolar? Aí você diz, what is meant to be, will be. O que tiver de ser, será. O que é do homem, o bicho não come. Are we meant to be together? Are we meant to be together? Aí na música também tem uma outra estrutura muito legal, muito comum, utilizada em inglês para dizer algo tipo, estarei lá para te dar maior apoio, estarei do seu lado. Observem aí no verso a estrutura em destaque. I'll be there for you, I'll be there for you. Traduzindo, eu estarei lá por você. Mas aí a ideia de estar lá, é estar naquele momento em que a pessoa precisa de um apoio, precisa de ajuda, precisa de um amigo. Em português é muito comum a gente falar assim, estarei com você para o que deve é. Você pode usar essa frase, I'll be there for you. I'll always be there for you. Claro que tem outras maneiras de comunicar essa ideia, mas essa é uma. Bom, o nome dessa música é Habib. Você sabe o que quer dizer Habib? Vamos ouvir uma das componentes do grupo explicando. Habib means someone who is really dear to your heart. Então é isso, uma pessoa pela qual você tem muita estima, pela qual você tem muito carinho, muito afeto. Habib. Eu não sabia, aprendi com esse vídeo. Bom, vamos agora aprender a cantar essa música e assim, claro, praticar a pronúncia, treinar o ouvido e também aprender umas outras coisinhas de inglês que estão aí na letra da canção. Bom, antes de começar, lembra aí de deixar seu pedido, aquela música que você gosta e quer aprender a cantar em inglês e também, claro, compartilha aí os vídeos com seus amigos, suas amigas, aquela rapaziada que gosta do Now United. Manda lá pelo WhatsApp, marca lá no Instagram, espalha aí pelo mundo, tá certo? Vamos lá! Alguns buscam, perseguem, sempre sonhando. Alguns nunca encontram um sentimento. Espero que você tenha encontrado. E se não encontrou, continua procurando. Um dia acha. Eles usaram a palavra chase. Chase. Consumo do S, é chase. A gente pode associar a perseguir. O que o gato faz? O gato chase the mouse. Então, essa é a palavra. Chase. Repete aí, ó. Some chase, bem devagar. Some chase forever. Forever dreaming. Some chase forever dreaming. Some never. Some never find the feeling. Find, você pode ligar com the. Find, terminando com som do de. Find. Mas a próxima palavra é the. Aí você vai reunir essas coisas assim, ó. Find the, find the, find the feeling. Some never find the feeling. Some never know what to believe. Some never know what to believe. E alguns nunca sabem no que acreditar. Repete aí, bem devagar. Some, some. Some never know what to believe. What, what, termina com som do T. To, começa com som do T. Economiza um T e junta. What to believe. What to believe. E a palavra believe, termina com som do V. Believe. Believe. Some never know what to believe. Vamos cantar essas primeiras frases aí comigo. Vamos lá. Some chase forever dreaming. Some never find the feeling. Some never know what to believe. É mais ou menos assim. Vamos para a próxima parte. My heart is like a diamond. So rebel when you find it. Don't need no other company. Meu coração é como um diamante. E onde quer que você o encontre, você não vai precisar de nenhuma outra companhia. É, é porque ele é um diamante, tem valor, vale muito. Então, quando você estiver pertinho dele, junto dele, quando você o tiver conquistado, você não precisará de mais nada. Tá certo? Bom, repete aí. My heart, my heart is. Percebam como a palavra heart, heart, vai ligar com is, com som do T. Heart is, heart is. My heart is like. E a palavra like vai ligar com a, like a, like a diamond. My heart is like a diamond. So everywhere, so everywhere you find it. Everywhere you find it. Find, ligando com it, find it. So everywhere you find it. Esse som do it, find it. Não é um som do i, bem marcada assim não. I, não é esse i não. É assim, i, i, it. Find it. Don't need, need. Agora é o som do i mesmo. I, i, need. Need. Don't need no other. Don't need no other company. Don't need no other company. E cantando? Fica assim. My heart is like a diamond. So everywhere you find it. Don't need no other company. The way you make me feel, I can't describe. Let's go somewhere and leave the world behind. O jeito como você me faz sentir, eu não consigo descrever. É uma maneira múnica. Ninguém mais no mundo faz isso. Então, vamos para algum lugar. E deixar o mundo todo aí para trás. E repete aí, ó. The way you make me feel, the way you make me feel, I can't describe. Você pode ligar o feel com som do l, ligar com i. Feel, i, feel, I can't describe. The way you make me feel, I can't describe. Let's go somewhere, let's go, let's go, let's go somewhere and leave, and leave the world behind. Essa palavra aí, ó. Leave, leave. É aquele i que você mostra os dentes, né? Leave, leave, i, i, leave. And leave, and leave the world, and leave the world behind. Não tem como mudar o que está destinado, predestinado, o que é o destino das coisas. O destino é esse. É o United Together. United Forever. Em qualquer lugar do mundo. E nós seguiremos aí as estrelas. Aonde quer que elas nos conduzam, as estrelas serão nossos guias, né? Elas que vão dizer aí a direção que a gente deve seguir. Repete aí para ver como é que fica isso em inglês. We can never change what is meant to be. Repete, ó. Change, change. We can never change what is, what, ligando com is, what is. What is meant, what is meant to be. We can never change what is meant to be. We'll follow, we'll follow the stars, we'll follow, we'll, we'll, we'll follow the stars. Wherever. Embola um pouquinho aí, né? Essa palavra. Tem a palavra where, where, e depois tem ever. Wherever, wherever, wherever they lead. Vamos cantar aí para ver como é que fica. We can never change what is meant to be. We'll follow the stars, wherever they lead. Love can be so sweet, like a symphony. But here and now, with you, is destiny. Love can be so sweet. O amor pode ser tão doce como uma sinfonia. Mas aqui, agora com você, é o destino. Então é isso, eles não vão se preocupar. Eles vão deixar o mundo para trás, seguirão as estrelas, aonde quer que elas nos conduzam. Mas eles sabem que aonde quer que eles estejam, esse é o destino deles, estarem juntos. Ó, que fofo. Repete aí, ó. Love can be so sweet. Love can be so sweet, like a symphony. O like, ligando aí com a, like a, like a symphony. But here and now, bem devagar, ó. But here, but here and now. Vocês não escutam muito aí quando eu falo but, o T não aparece muito não, né? But. Então, quando você estiver cantando, você pode suavizar um pouquinho. Não dá muita atenção aí, ó. But, but here and now. But here and now, with you, with you, with you. But here and now, with you, is destiny. Is destiny. E cantando, fica assim. Love can be so sweet, like a symphony. But here and now, with you, is destiny. Na, 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 na. Somehow we go the distance. De alguma maneira, a gente vai até o final. A gente vai completar essa prova. We are one in a million. Nós somos um em um milhão. Somos especiais. Mas eles são especiais pelo que eles sentem um pelo outro, né? E ele tá sempre lá dando esse apoio quando ela está fraca. Não deixa ela desabar, né? Bom, maravilha. Somehow, somehow we go the distance. Somehow, de alguma maneira. De algum jeito. We go the distance. A gente vai chegar até o final. A gente vai cumprir, realizar essa prova. Quando você usa essa expressão aí, ó. Go the distance. Go the distance. Isso quer dizer que você vai até o final da prova. Essa é uma expressão muito comum nos esportes, tá certo? Bom, aqui não é nenhuma prova esportiva. Mas é a prova do amor, digamos assim. É a prova da vida. E eles vão até o final. E eles vão completar a prova. Repete aí, ó. Somehow we go the distance. Somehow we go the distance. We are one in a million. We are one in a million. Vamos ver como as coisas vão se juntar aí, ó. We are one. One termina com som do N. Vai ligar com in. One in. One in. A palavra in também termina com som do N. Vai ligar com a. Ina. Então, essas três palavras ficam assim, ó. One in a. One in a million. E o verso todo? We are one in a million. You hold me down when I am weak. You hold me down when I am weak. When, ligar com I. When I. When I am. When I am weak. You hold me down when I am weak. Somehow we go the distance. We are one in a million. You hold me down when I am weak. We're in this thing together. E nós estamos nessa juntos. É nóis na fita. Então, quando você quiser dizer aí, ó. É nóis. Tamo junto. Você pode dizer, ó. We're in this. We're in this together. We're in this together. É nóis, pai. Vamos falar desse verso aí bem devagar. Que é um pouquinho embolado, né? We're in this thing together. We're in this. We're in this. We're in this thing. We're in this thing together. Comigo aí mais uma vez, ó. We're in this thing together. We're in this thing together. Ninguém me conhece melhor. melhor, eu estarei sempre lá por você, tendo essa força, esse apoio, essa amizade, nunca estará afim. Vamos ver como é que fica em inglês isso aí. Nobody knows me, nobody knows me better, nobody knows me better. I'll be there for you endlessly, I'll be there, I'll be there for you endlessly. Bom, esse verso aqui, finalzinho aí, eu estou dizendo endlessly, endlessly, mas vários sites colocam esse finalzinho aí de maneira diferente, tá bom? Em alguns sites eu achei in the sea, I'll be there for you in the sea, outros sites dizem I'll be there for you and you see. Apesar de ser difícil entender o que ela diz nesse verso, não tenho muita certeza que é isso que ela diz não, mas eu vou ficar com essa sugestão, porque faz mais sentido aí no verso, tá certo? Que ela quer dizer que ela estará com você, estará com ele, pra dar esse apoio, pra dar essa força sempre, sem fim, endlessly. Bom, mas pra cantar, se você disser in the sea, fica mais fácil, I'll be there for you in the sea. Então, facilita a sua vida, se ficar muito difícil, endlessly, e diz in the sea. Vai dar pra cantar, vai dar um recado e vai ficar ótimo, tá certo? I'll be there for you in the sea, in the sea, ou I'll be there for you endlessly. Escolha aí o que você quiser e vamos seguir. Nobody knows me better, I'll be there for you endlessly. When I have you close, life is beautiful. Lazy and love you lost forever. When I have you close, quando eu tenho você perto, essa palavra aí no final desse verso, close, close, é o som do S, close, quer dizer perto. Tem uma palavra que escreve da mesma maneira, que quer dizer fechar, que é close, com o som do Z, close. Aí é close, close. When I have you close, quando eu tenho você perto de mim, life is beautiful, a vida é bela. Life is beautiful, life is, life is beautiful. They say love will last forever. They say love will last forever. Eles dizem que o amor vai durar pra sempre. Aí tem a palavra last, last, que a gente pode usar como verbo, que é durar, tá certo? A gente conhece last como o último, the last, the last, o último. Último sábado, last Saturday, último final de semana, last weekend. Mas aqui last tem esse sentido, né? De durar. Eles dizem que o amor vai durar pra sempre. E aí, vocês acham que o amor dura pra sempre? Esse amor que você tem pelo Now United vai durar pra sempre? Will it last forever? Me diz aí nos comentários. Bom, espero que vocês tenham curtido e aprendido aí a cantar essa música super legal, uma estral super pra cima. Compartilhe agora com seus amigos, ajude o canal a crescer e deixem aí outros pedidos, outras músicas do Now United e de outros grupos que vocês gostam. E assim, praticar inglês e ir desenvolvendo cada vez mais. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo.